Sou... Meu... . 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 A turma, a pesou, A turma, a pesou, A turma, a pesou, A pesou, a pesou, O que é isso? E aí Se inscreva no canal.